Eu vou conversar com o nosso gerente, o Jacques Pacheco, para falar um pouquinho da nossa cooperativa Vale do Pequiri ABCD Paraná-São Paulo. As pessoas ficam me perguntando, por que Vale do Pequiri ABCD Paraná-São Paulo? Agora vocês vão ficar sabendo o que quer dizer isso tudo para vocês. É claro, a partir de agora, com Jacques Pacheco. Tudo bem contigo, Jacques? Tudo na mais perfeita e justa ordem, né? Nossa. Tudo tranquilo. Que bom. Então, é como eu já falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre a Vale do Pequiri. A nossa Cicrede, Vale do Pequiri ABCD Paraná-São Paulo. A cooperativa Cicrede, a cooperativa Cicrede, é conhecida nacionalmente. Por que? Ele vai explicar. Por que? Muito bem, né? Cicrede Vale do Pequiri ABCD Paraná-São Paulo. Puxa vida, é um nome grande, né? É grande. É grande. Grande não só o nome, mas grande também é a cooperativa, né? Ai, amém. Nós somos uma das maiores cooperativas do sistema Cicrede. Nossa cooperativa, na verdade, ela começou como Cicrede Vale. Nós iniciamos a nossa cooperativa dentro da Cooper Valley, né? Dentro da cooperativa de produção da Cicrede, em Palutina. Era conhecida como Crede Cooper Valley. Que é uma grande cooperativa. Isso. E nesse momento lá, nós tínhamos atuação das cooperativas de crédito em todo o Paraná, né? Todo o Brasil. Mas aqui muito forte, né? Nessa região, a Cicrede Cooper Valley. E nós tínhamos também a Crede Mar, dentro da Cocamar. Crede Coamo, dentro da Coamo. Certo? E aí esse movimento cooperativista, ele veio se alastrando para o Brasil todo. E o Banco Central, ele falou, olha, cooperativas, vamos se organizar. E foi quando surgiu o Banco Cooperativo Cicrede, que é o nosso banco cooperativo, sede administrativa que é em Porto Alegre, que é o banco que administra todas as cooperativas do sistema Cicrede a nível Brasil. E de lá para cá, as cooperativas todas se uniram ao sistema Cicrede. Então, a nossa cooperativa, ela faz parte das 110 cooperativas de crédito ligadas ao sistema Cicrede a nível Brasil. Hoje nós estamos com presença nacional, nós estamos em mais de 20 estados brasileiros, né? Então, nós hoje atuamos fortemente em todos os estados. Aqui no Paraná, é um berço de cooperativas de produção. Então, o movimento cooperativista no estado do Paraná é muito forte, principalmente na região oeste do Paraná. E esse movimento, ele vem se alastrando aqui para o noroeste também. Então, nós temos aí a presença do Cicrede aqui em Moarama, a presença muito forte. E o ABCD Paraná-São Paulo, ele veio de fusões da cooperativa Cicrede Vale. Que até então, né, era uma cooperativa pequena, com a sede em Palotina e unidades da região. E aí, nós tivemos a primeira fusão com as cooperativas, né, da região de Goiôrê e região de Ubiratã. Então, formou-se a Cicrede Vale do Piquiri, né? Que é entre, né, cooperativas que são, né, que passa, né, o rio Piquiri dentro dela. Então, surgiu, né, a Cicrede Vale do Piquiri. E aí, nesse movimento, né, de crescimento da cooperativa, né, o nosso presidente, né, o seu Jaime Basso, que está, né... Abraço, presidente. Está há 25 anos, né, no cargo, né, completou 25 anos. Ele assumiu a cooperativa, né, depois do seu Amadeu Piovesan. Ele fazia parte, né, da diretoria da C Vale, na época. E aí, precisava, né, ter uma representatividade dentro da cooperativa Cicrede, né, após o falecimento do seu Amadeu Piovesan. E o seu Jaime Basso assumiu, né, a cooperativa e houve, né, uma revolução dentro do sistema Cicrede, dentro da nossa cooperativa. Um crescimento muito grande, sempre um crescimento sustentável, né, com segurança. Nosso presidente, né, graças a Deus, né, o seu Jaime é nosso presidente. Uma pessoa visionária, uma pessoa que está, né, sempre na vanguarda do cooperativismo, sempre, né, olhando, né, a cooperativa, projetando a cooperativa para o longo do tempo. É um grande empreendedor, né? Um grande empreendedor. Então, nós temos uma segurança muito grande de avançar. E o ABCD, ele veio justamente dessa visão, né, uma visão que a lei, né, das cooperativas, houve uma mudança, que anteriormente nós poderíamos somente abrir agências se o município tivesse uma ligação territorial, né. Então, nós conseguíamos, né, estar abrindo agências aqui na região, mas tinha que ter uma ligação. Quando veio, né, a mudança da lei, tiraram essa cláusula. Então, as cooperativas, né, olhando as oportunidades, viram, poxa, nós podemos trabalhar em outros locais. Então, nós fomos a pioneira nessas fusões interestaduais. Então, o primeiro projeto que tramitou no Banco Central foi da Secreia de Vale, do Piquiri, na época, pedindo para que a gente pudesse, né, estar incorporando uma cooperativa lá do estado de São Paulo. Certo? Que, na época, né, era uma cooperativa no ABCD. Então, nós fizemos esse projeto, fomos chamados, na época, né, no Banco Central. Na época, eu era assessor de meios de pagamento da cooperativa. Fui junto com essa comitiva, né, com gerentes e assessores, gerentes de área para o Banco Central. E lá, nós fomos recepcionados, né, com, né, o pessoal do Banco Central. E a principal pergunta, vocês estão no Paraná, vocês têm uma área de atuação, e nem todos os municípios da área de atuação vocês têm agência do Secreia ainda. Então, qual foi o compromisso firmado naquele momento? Que nós, até 2019, ou melhor, até 2020, nós teríamos que ter pelo menos uma agência em cada município da área de atuação. E nós fizemos muito mais do que isso, né. Além de nós estarmos entregando essa meta para o Banco Central com um ano de antecedência, hoje nós estamos em São Paulo com mais de 30 agências em São Paulo. Então, uma estrutura que ela nasceu dessa oportunidade, dessa visão do nosso presidente, e que nós entramos em São Paulo, né, através do ABCD, e depois fomos, né, para a capital, né, para São Paulo capital. E hoje nós temos, né, a nossa agência da Avenida Paulista, que é a primeira agência cooperativa, a nível mundial, na principal via financeira de um país. É verdade. Então, isso foi uma conquista muito grande. Na época, até na Tamiris, eu tive a oportunidade, eu era gerente da área de comunicação da cooperativa, e tive a oportunidade de participar do projeto da Avenida Paulista. Esse projeto, além de ser um marco histórico para a cooperativa, também marcou a marca nova do Cicred, né, a marca, ela foi reestilizada depois de 15 anos, uma marca, né, que veio, né, para trazer a modernidade, para dizer que a nossa cooperativa, ela opera com uma economia compartilhada, né, além de nós termos uma trajetória de uma fundação desde 1902 do Cicred, certo? Nós somos centenários, né, mas ao mesmo tempo muito atual. Nós estamos na vanguarda, né, do que se pede o sistema financeiro, que é a economia compartilhada, que é as pessoas, né, compartilharem de uma empresa em comum, uma empresa coletiva, aonde nosso principal capital é o humano. Então, nós valorizamos muito o associado, as pessoas que estão dentro da cooperativa, e se ela é um sucesso hoje, de crescimento e de expansão, é porque as pessoas fazem a diferença dentro do Cicred. Eles acreditam, né, nas lideranças, e nós, como colaboradores, somos donos também do empreendimento. Nunca, né, Tamires, que nós vamos estar atendendo o mal associado, e estaremos também com as portas fechadas em greve, porque nós somos donos também do negócio. Então, a cooperativa sempre vai estar de portas abertas para poder atender o associado, né, e é um orgulho muito grande fazer parte da Cicred, Vale do Piquiri, ABCD Paraná-São Paulo. Então, é uma história, né, de muita luta, de muito trabalho, né, dos nossos, né, representantes, do nosso conselho de administração, conselho fiscal, que é formado pelos nossos associados, os delegados, os suplentes, que são em todas as cidades da nossa área de atuação, bem como, né, a nossa diretoria, né, o Moacir, o Alisson, o João Augusto, né, que eu tive o prazer de ser meu gerente aqui no Marama, depois foi meu gerente lá na sede, né, trabalhei com ele em três ocasiões, na verdade, e o senhor Jaime Basso, aí, digamos, né, que ele é um representante, um ícone, digamos, aí, do cooperativismo a nível Brasil. Então, assim, é um orgulho muito grande fazer parte da família Cicred e o que representa essa cooperativa para a comunidade a qual a gente está inserido. Nós temos aí áreas de atuação, Tamir, que só existe o Cicred, não tem outra instituição financeira. Hoje, a nossa cooperativa, ela está aqui no Paraná, no menor município do Paraná, certo? Que é a Esperança Nova, que nenhuma instituição de grande porte quer ter lá uma estrutura para poder atender a comunidade, e o Cicred estava presente. Então, nós viemos, né, de Cunho Rural, atendendo o produtor rural, nascemos, como todas as cooperativas, nascem de uma necessidade pontual, nós nascemos de uma necessidade, né, que na época, né, os pequenos produtores da região de Palutina, eles não conseguiam ter recursos, né, em grandes bancos, e a cooperativa de produção falou, olha, nós temos que nos unir, abrir uma cooperativa de crédito para manter o pequeno produtor, porque somente o grande produtor, nós não vamos conseguir nem manter a cooperativa, quanto menos a cidade. Então, nós temos que mudar essa situação. Então, através disso, né, pessoas visionárias, na época também, né, o seu Alfredo Lang, né, estava, né, já à frente da Cevalle, viu essa importância. Então, nós temos essa parceria muito forte de uma cooperativa de produção, e tivemos, né, sucesso muito grande, porque as pessoas acreditaram, né, no seu potencial, um ajudando o outro, sempre uma via de mão dupla. Os associados que tinham recurso aplicavam o seu dinheiro na cooperativa, e aqueles que precisavam pegavam na cooperativa. Então, esse ciclo virtuoso fez desenvolver, né, a região toda, e nós conseguimos aí entrar em São Paulo, né, também, isso que foi um grande desafio para a nossa cooperativa. Foi uma grande conquista. E dizer que, o seguinte, né, muitas vezes a gente tem aquela visão, né, ah, São Paulo, paulista, paulistano, o pessoal lá é frio, é corrido, não tem tempo para relacionamento, lá tem que ser tudo no digital, e muito pelo contrário. A gente foi muito bem recebido na capital paulistana, nós somos muito bem recebidos no ABCD, pessoa, né, as pessoas precisam, né, de ter o contato, de ter o relacionamento. Como diz o nosso presidente, né, gente precisa de gente para ser gente. Então, isso aí é uma frase que marca, né, a nossa trajetória e faz a gente repensar todo dia no nosso propósito, né, que é estarmos ali abertos para poder atender o associado. Que ele é o nosso maior bem, é o associado da cooperativa. Juntos somos mais fortes. É isso aí. Agora, Diego Chanoski, por exemplo, vocês que estão acompanhando, vocês de Moarama, né, dos municípios que... o gerente da Cicred, aqui em Moarama, na Avenida Brasil, era o Diego Chanoski, que agora está lá em São Paulo. Acho que você saiu e ele... não, ele saiu e você entrou, né? O Diego, na época, ele era assessor de crédito da Central, né, em Palotina. Aí o Diego, ele veio, mas ele veio posterior, né, primeiro nós tivemos o Darlan. O Darlan Scalco? Isso, que eu comecei de pérola. O Darlan, ele assumiu a agência de Moarama, o João Augusto, que era o nosso gerente, foi para a gerência regional na época, né, E aí, depois de um certo tempo, o Darlan, né, ele saiu da cooperativa para seguir outra carreira. Nós sabemos bem, né, onde que ele está hoje, né, como prefeito. Inclusive faz um excelente trabalho lá em Belo. Muito, muito. E o Diego veio, né, assumiu a agência de Moarama, fez um excelente trabalho aqui em Moarama, inaugurou a nova agência aqui na Avenida Londrina, e foi, né, para São Paulo como gerente regional, um baita de um desafio. Nossa, verdade. E era assumir uma regional que estava em processo de construção. Qual que é a cidade do Diego Chanoski? Que ele está hoje lá? Não, não, aquele lá em Palotina. Ele é de Maripá. Maripá, gente. Lá de Maripá. Pequenininho, né? Pequenininho. E era de lá. E tem um detalhe importante em Maripá. Maripá foi uma cidade que me surpreendeu muito. Na época eu era assessor no meio de pagamento, e nós fizemos lá uma assembleia de prestação de contas no meio do ano, e nós tínhamos lá um grande desafio, ou melhor, um concorrente muito grande no dia da assembleia, que era a parte da colheita. O pessoal estava lá envolvido com colheita, estavam trabalhando, e nós abrimos, fizemos a assembleia lá no Amarelão, lá em Maripá, e colocamos cadeira até a metade do salão. E começamos a assembleia. Pois nós tivemos que tirar o tapume do meio, tivemos que buscar cadeiras, tivemos que buscar mais comida para o pessoal depois, confraternizar, porque lotou todo o espaço do Amarelão. Hoje, em percentual de população, Maripá é o que tem um índice maior de população que está no Cicred, que é correntista da cooperativa. Então é uma praça extremamente cooperativista, tanto na cooperativa de produção, quanto na cooperativa de crédito. Então eles respiram cooperativismo naquele lugar. E o Diego é um representante lá do município, o representante da cooperativa, e nada mais justo que ser um representante do cooperativismo, levando essa bandeira para São Paulo. Um desafio muito grande, na época, de colocar isso em prática lá em São Paulo. Viu só, gente? Tem tanta história. Cicred é tão gostoso poder falar da Cicred. Eu sempre falo, eu sou suspeita a falar da Cicred, porque a Cicred está comigo, eu sou associada, sou delegada da Cicred, já há anos. E eu tenho um carinho, sabe? Uma paixão por tudo isso, porque é humano, sabe? É o gerente, é os atendentes, é tudo, é família, sabe? É família, gente, é gostoso demais. Parece que é tudo escolhido a dedo. Falo assim, não, você vai trabalhar porque vai dar certo, e as pessoas vão gostar de você, ou coisa assim. Gente, é muito gostoso. É humanitário. Eu amo Cicred, eu respiro Cicred. É muito gostoso. Para encerrar, o que você deixaria aí para todo esse pessoal que acompanha a gente? Bom, dizer que você que ainda não teve experiência com cooperativa de crédito, que venha conhecer o Cicred. Venha tomar um cafezinho lá conosco, venha conhecer a nossa estrutura. Aqui em Moarama nós temos duas agências, tanto na Avenida Londrina, quanto na Avenida Brasil, a qual eu sou gerente. Temos aqui um atendimento diferenciado. Nós atendemos duas horas a mais do que os bancos convencionais. Então nós atendemos a partir das nove da manhã e vamos até as quatro horas da tarde. Isso é ótimo. Para melhor atender. Nós temos um atendimento aqui em Moarama exclusivo para associado. Então nós damos a preferência no atendimento para o associado. O não associado, Tamiris, ele não fica sem atendimento também. Caso ele chegou lá no Cicred, ele precisa pagar um boleto, nós temos agentes credenciados do Cicred, bem próximos à agência. Então nós direcionamos esse pagamento do não associado para ser feito lá no agente credenciado. Primeiro, porque ele muitas vezes vai lá muito corrido. Então para ele não ficar sem atendimento, a gente direciona. E ao mesmo tempo convida ele para vir com o tempo na cooperativa, para a gente explicar o que é o Cicred, que ele pode se tornar um sócio, ter um atendimento também personalizado. Por que a gente faz isso? Para valorizar o sócio da cooperativa. O sócio tem seus investimentos na cooperativa, ele movimenta lá na cooperativa, e nada mais justo nesse movimento que nós temos aqui na cidade, para que ele chegue lá junto ao Cicred e tenha um atendimento priorizado. Então a gente faz isso. E aquele que nós entendemos é que o associado dê um cheque para pagamento, a gente entende que, digamos, é uma extensão de atendimento para o associado. Então se você prestou contas para um associado do Cicred, recebeu com cheque, pode ir lá na agência, que nós vamos descontar o teu cheque, fazer o pagamento para você e te convidar para se tornar sócio da cooperativa. Porque a gente entende que você faz parte do network, do nosso associado, e é bem-vindo a vir para a cooperativa para poder somar na cooperativa. A gente entende que gente boa anda com gente boa. E aí nós temos a condição de crescer de uma forma sustentável e estarmos abrindo mais agências. Aqui no Marama já temos novidades daqui a mais um pouco, de novos pontos de atendimento, porque é aquilo que sempre o nosso presidente fala, que a cooperativa é do tamanho que a comunidade quer. Então se a comunidade de Marama quiser que o Cicred tenha a terceira, a quarta, a quinta agência vai ter. Então depende do associado, das pessoas de Marama, entender o que é cooperativa e participar desse movimento. Que se faz necessário, mais uma agência ou duas agências. E nós teremos, como sempre, Tamires, as prestações de contas do Cicred, esse ano num formato um pouco diferente, devido à pandemia. No começo do ano, nós tivemos a assembleia de núcleos, ainda conseguimos fazer a presencial, fizemos aqui no Harmonia Clube de Campo, nós tivemos mais de duas mil pessoas nesse movimento. Mas agora, com a pandemia, digamos, primeiro que as autoridades, por enquanto, não estão autorizando fazer reuniões com mais de 100 pessoas. E, por outro lado, também não seria responsável, uma responsabilidade da cooperativa fazer isso nesse momento e expor as pessoas ao risco. Então, esse ano, a prestação de contas vai ser um pouco diferente. nós faremos a prestação de contas para os delegados e para os suplentes, que são associados da cooperativa, eleitos por associados, que estarão lá representando, entendendo o que a cooperativa fez nesse ano, que foi um ano atípico, um ano de pandemia, um ano que nós trabalhamos home office, um ano que nós tivemos que valorizar ainda mais o relacionamento e não ligar para o associado simplesmente para saber se ele precisava de dinheiro. Nós ligamos para perguntar como estava a saúde dele, como estava a saúde da família, se ele precisava de algum atendimento diferenciado, se ele precisava de alguma atenção especial. Então, nós trabalhamos nesse sentido, porque a nossa preocupação maior é o bem-estar do associado. Recado dado. É tudo isso. Um dia, eu vou convidar ele novamente para vir no programa, assim que ele tiver um tempo, porque ele é bastante atarefado, para ele falar como que começou a nossa cooperativa. É uma história muito bonita, muito linda, é apaixonante. Por isso, acho que me apaixonei mesmo para se criar, de foi a forma que ela começou. Que Jesus abençoe grandemente. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e para falar da nossa cooperativa Vale do Piquiri. ABCD, Paraná, São Paulo. Puxa vida, hein? E eu acho que esse nó pode aumentar mais ainda, pela vontade dos nossos dirigentes e associados. Porque assim, gente, o Cicred é isso, ele contagia as pessoas. Você, como diz, o bichinho verde do cooperativismo, ele pica você, você não consegue nunca mais ficar distante. Exatamente. A gente encontra muitas vezes ex-colaboradores, pessoas que foram para outras instituições. Puxa vida, como que era gostoso trabalhar na cooperativa, se desse para voltar, né? Na época, eu tomei e não é uma decisão, saí, e hoje, quanto que sente falta? E nós, que estamos na cooperativa já há bastante tempo, né, Tamir? eu estou agora, né? No mês de abril, fez 14 anos, né? Próximo abril, agora, 15 anos de cooperativa. Nós tivemos aí, né, várias oportunidades dentro do Cicred, passei por vários, né, tipos de trabalho dentro da cooperativa, e é uma satisfação muito grande participar desse processo de construção, de saber como que era a cooperativa, né, há 15 anos atrás, e como é hoje, né? a evolução, participar desse crescimento, isto é muito gratificante. E saber, né, que sempre aquilo que nós pregamos lá atrás, que a cooperativa era, digamos, uma oportunidade, né, uma opção ao sistema financeiro. Nós éramos uma oportunidade das pessoas participarem de um empreendimento que era delas, né? Então, nós conseguimos aí atingir o objetivo, né, que nós queríamos aqui no Marama, e tenho certeza que cabe muito mais, e nós podemos aí crescer. Como diz o meu diretor, né, sempre dá pra dobrar, né? Sempre podemos aumentar aí a participação. Até a próxima. Que Jesus te abençoe grandemente. Nós todos. Um abraço a todos. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri